Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu tô aqui com a Melissa e eu vim fazer um vídeo da Mel que tá aqui com uns brinquedinhos novos dela Fica aí Bom na verdade o vídeo vai ser eu alimentando a Mel eu vou dar leite nesse leitinho aqui quentinho vou dar essa papinha de banana que é a papinha da noite dela como hoje ela não quer jantar, ela quer comer a papinha da noite então ela vai comer a papinha da noite e eu vou trocar a roupinha dela, vou colocar esse pijama, dessa blusa de gatinho e dessa calça de bolinhas então vou deixar no trocador agora eu vou começar dando a comida para a Mel pra depois eu trocá-la então eu vou levar ela pra cadeirinha de comida e vou pegar aqui os trem pronto agora eu vou dar a papinha e aqui eu vou pegar os bichinhos pra ela se distrair enquanto eu dou a ela a papinha tá, voltei então aqui eu peguei essa caixinha sei lá pra pegar então eu vou colocar aqui as coisinhas e agora eu vou começar dando a papinha pra Mel vira a cabeça tira o chupeto limpa a boca que tá um pouquinho suja bom agora eu vou mostrar né pra vocês a Mel comendo então a papinha está aqui como eu já disse e os brinquedinhos estão aqui com ela porque senão ela não vai comer aí agora eu vou dar primeiro o leite o meu neném fofo não bebe tudo não bom eu vou começar dando a papinha ver se você gosta hum ela gostou comendo tudo tá aí aqui está a papinha e eu vou dar agora mais um pouco de leite pra ela deixa eu ver aqui esse não é o leite da noite dela o leite da noite dela ela toma antes de dormir porque pra mim o leite dá sono olha aí a papinha essa papinha eu peguei banana amassei cortei e coloquei um pouquinho de mel e eu e eu na colher. Agora vou terminar de dar o leite a mela. Bom, a mela está aqui no meu colo e agora eu vou dar o leite pra ela. Ela está tomando tudo, né meu? Então, é a última. Pronto. Só mais um pouco. E acabou. Acabou o leite e a papinha. Hoje ela não vai jantar por causa disso, né Mel? Ela escolheu essa papinha do que é a janta. Agora vamos colocar a chupeta e por agora eu vou trocar a melissa. Então, vem a cara. Opa! E pronto. A partir de agora eu vou trocar a mel. O trocador está aqui com a roupinha que a mel vai pôr. Espera aí, só um tiquinho. Pronto. Bom, continuando, né? Está aqui o trocador com o pijama que a mel vai pôr. Aí aqui está a mel e eu vou trocar ela. Vai pôr essa fralda. Essa fralda é da marca Fita de Mãe, tá? E a mel fica assim com essa fralda. É quase a conta nela. Então, agora eu vou colocar o pijama na mel, né? E essa fralda eu comprei ela pra mim, a Little Mommy. Mas aí eu dei pra mel porque ela adorme com essa fraldinha. Olha só que perfeita. É da marca Fita de Mãe e essa marca não existe mais. Eu acho que a empresa faliu. Uma coisa sim, mas a marca não existe mais. É Fita de Mãe a marca. Não é laço de fita, não. É Fita de Mãe. Ou é Manha de Mãe. Eu acho que é Manha de Mãe. Não é fita. Ah, tenho quase certeza que é Fita de Mãe. Ou o que seja. Mas só sei que eu comprei essa fraldinha e é dessa marca. Ela é fralda de pano feita pra bonecas que não faz caquinha. Aí eu tinha comprado pra minha Little Mommy que não fazia caquinha. Nenhuma Little Mommy faz caquinha de verdade, né? Pronto. Ai, o meu tá que baba, hein? E agora tá na hora de trocar a chupeta. Porque as chupetas dela tem tour. Agora eu vou colocar essa aqui. Da Cuca. Que tem esse prendedor. E ela tá com a original dela. Que tem esse prendedor de morango. Aí aqui tá a saboneteira que eu guardo as chupetas dela. Quando não estão sendo usadas no turno. Pronto. Essa chupeta entra muito fácil na Mãe. Ó, já entrou. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Então, até o próximo. Tchau.